Fala galerinha do youtube Fala galerinha do youtube Este é o meu primeiro vídeo aqui no canal E galera O vídeo de hoje Estamos aqui no mini road E aqui galera Logo logo quando o celular do meu primo carregar E se o meu tiver Carregado até lá Eu faço o vídeo Com ele, tá bom? Então, bora lá Que a partida é muito da hora Eita O cara acabou me matando aqui Logo de começo De vídeo Isso é uma vergonha Total para meus dois Galera, eu duvido vocês deixarem Muito, muito, muito Like nesse vídeo E apenas Ó, vamos fazer o desafio Duvido vocês deixarem o like Se inscrever no canal até eu matar Um carinha Desafio tá valendo A partir de agora Deixa o like Se inscreve no canal E o cara acabou me prendendo E o cara acabou me prendendo Gente Ali Ali Tantã Matei o cara O desafio acabou Vocês deixaram o like Se inscrever no canal Coloca aí na descrição do vídeo É, na descrição do vídeo não Estou doido Nos comentários É por causa que eu tô fazendo vídeo Faz pouco tempo Que eu E eu tô com vergonha Gente É porque eu sou meio tímido Então Mesmo assim Bora lá Tá, tá, tá Papapapã Ó, eu vou Não, acho que eu não vou ir no castelo Ah não Vou sim no castelo Espera, deixa eu carregar Pronto Tantã Tantã Ops Babou Ah não Foi não Agora foi Eita gente Eu morri Aqui o time O time vermelho Hum Mas eu cresci Eu já vi na base de nube Nino Ó gente Vou pegar snarp E bora lá Ó gente Ó Coloca aí nos comentários Que se vocês Se vocês querem que eu faça Mais vídeo assim Ou se não Vídeo de free fire Eita O cara acabou me matando ali Agora eu vou pegar pesado com eles Ó Vou descer aqui Pra eles não me matar Agora eu vou pegar minha terrinha de nube Olha Pra vocês verem Ó Meu carinha Esse aqui ainda É por causa que eu gosto de ficar com essa roupinha aqui assim Ó É por causa que eu tenho carinho por essa roupa O meu primo Ele é nube Você queira falar Mas Eu vou fazer Isso pra ele não ficar triste Eu vou fazer aqui Ó Aqui 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 Ai o cara acabou me matando Gente Eu vou vingar minha morte Ué Da onde que eu morri? É galerinha Já matei três Tô com a mesma quantidade que eu matei um carinha antes E quando o celular do meu primo carregar Pra eu não ficar uns quatro Ou quatro não Uns quatorze Uns vinte por cento Eu trago Eu trago ele aqui Pra ele fazer vídeo com nós E eu tô roubando o bloco dele Gente Eu sou tão esperto Que eu tô fazendo um castelo aqui Eu já matei quatro Oba Gente Eu quero que vocês deixem muito muito like nesse vídeo mesmo Se você deixarem Dez mil likes nesse vídeo Eu trago mais vídeo com vocês E para vocês Com muito amor Gente Gente eu já matei seis Oba Gente Gente Estão invadindo minha base Gente Ai, não O cara acabou me matando Gente, vamos lá ver se eu consigo Matar ele Porém, porém, desculpa O barulho aqui, é por causa que Meu primo fala com a minha irmã Por causa que a minha irmã Uma balunceira Mas ontem, gente Ontem não Como é, mesmo Deixa eu me lembrar aqui, gente Deixa eu me lembrar, rapidão Dia 9 foi aniversário Da minha irmã, terça-feira Foi aniversário da minha irmã E aí, eu ia dar uma alvada nela Eita, gente Eita Espera aí, ó Troca E eu morri E galera, estamos aqui Estou com 6 pontos E tem amigo meu Que está também com 6 pontos Galerinha Ah, galerinha Eu morri Mas eu estou com 9 pontos E eu vou terminar aqui De fazer a segurança da minha base Gente Porque eu só ficar indo para a guerra Não vai dar muito certo Vou fazer aqui, ó Oi Espera aí, galerinha Gente, tem muita gente aqui me matando E eu estou ficando muito bravo Ai, gente Eu esqueci Eu tenho pão para comer E porra, regenera a vida E gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu super like Então amo vocês E fui